Música Oi pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal Menino Prendado E no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de crentice caseiro que é perfeita É super fácil de fazer, super barata quando você compara com aquele caro no mercado E você pode usar tanto pra fazer receitas doces salgadas Ou até pra você comer no pão, naquela torradinha, naquele café da tarde Que é super gostoso Então antes de você ir lá aprender o passo a passo Já deixa o seu like aqui no vídeo que isso me ajuda demais aqui na divulgação Se você é novo aqui no canal e não conhece Aproveita e seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui embaixo E assim que você já se inscrever, já ativa o sininho de notificações Que fica ali do ladinho do botão inscrever-se Porque assim sempre que eu estiver postando vídeo aqui no canal Você vai receber sempre a notificação em primeira mão E tudo que você vai precisar pra fazer o seu crentice caseiro É de iogurte natural integral que você encontra na geladeira do supermercado E a quantidade é você que escolhe de quanto que você vai querer fazer Em uma tigela você vai colocar uma peneirinha assim por cima E um pano de prato Esse daqui eu comprei em loja que vende tecidos e paguei bem baratinho Ele é um paninho de prato bem fininho Você pode comprar desse daí ou se você já tiver na sua casa você já pode usar Então é só você colocar todo o seu iogurte natural ali por cima do seu paninho de prato E assim que você já colocar o iogurte natural você já vai perceber que a água vai começar a escorrer na parte de baixo da tigela Então é só tampar e levar pra geladeira por aproximadamente 8 horas Eu sempre costumo fazer de um dia pro outro porque assim é bem mais fácil E então 8 horas mais tarde o seu crentice caseiro já vai estar pronto É só tirar do paninho e já servir E olha só quanta água que escorreu do nosso iogurte natural que ficou no fundo da tigela Agora por fim pra terminar é só temperar com uma pitadinha de sal pra dar um gostinho a mais pro seu crentice Mas é opcional Se você for fazer uma receita doce é só não colocar Mexer e já vai estar pronto E olha só gente Essa consistência aqui perfeita Ele fica super igual ao crentice que você compra no mercado E com aqueles dois potinhos de iogurte natural eu consegui fazer 150 gramas de crentice aqui em casa Então rendeu bastante Então pessoal E olha pessoal gostaram da receita gente eu adorei fica super gostoso é demais para você comer com um pãozinho assim gente É muito bom vale a pena você fazer e quando você compara o mais importante no valor no preço É onde você vê mais a diferença então compensa super compensa demais você fazer E como eu falei você pode usar tanto para receitas doces e salgadas que dá certo do mesmo jeito Então pessoal esse aqui foi nosso vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou então não esquece de deixar o seu like aqui embaixo De se inscrever no canal Até o próximo vídeo e tchau E tchau Tchau Tchau